parte do seu interior, fazendo com que Deus imediatamente se desse conta do ocorrido, apenas olhando para eles. Então Deus pronunciou a sua sentença sobre cada um. A serpente, ele disse que seria maldita entre todos os animais, e que andaria sobre o seu ventre, e que haveria inimizade entre ela e a mulher, e entre a sua semente e a semente da mulher, e que esta lhe feriria a cabeça e ela lhe feriria o calcanhar. Essa foi a primeira profecia sobre o Messias. Que viria da descendência da mulher, e que esmagaria a cabeça de Satanás, o autor do pecado. A mulher, ele disse que multiplicaria a sua dor na gravidez e no parto, e que o seu desejo seria para o seu marido, e que ele a dominaria. Isso significa que a relação entre o homem e a mulher, seria marcada pelo conflito, pela opressão e pela insatisfação. Ao homem, ele disse que a terra seria maldita por sua causa, e que ele comeria dela com dor todos os dias da sua vida, e que ela produziria espinhos e abróleos, e que ele comeria do fruto do seu trabalho, até que voltasse ao pó, pois dele foi tomado. Depois disso, Deus fez túnicas de pele para Adão e Eva e os vestiu. Isso mostra que Deus providenciou uma cobertura para a sua vergonha, mas que isso exigiu a morte de um animal inocente. Isso também aponta para o sacrifício de Cristo, que morreu na cruz para nos cobrir com a sua justiça. Em seguida, Deus expulsou o homem e a mulher do Jardim do Éden, e colocou querubins e uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida, para que eles não comessem dela e vivessem para sempre, no seu estado caído. Vimos neste vídeo como o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, e como isso afetou toda a criação, trazendo morte, sofrimento, culpa, vergonha, conflito e separação de Deus. Vimos também como Deus, em sua graça e misericórdia, não desistiu da humanidade, mas prometeu um Salvador, que viria da descendência da mulher e que venceria o pecado e a morte. Esse Salvador é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem, viveu sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, garantindo a nossa salvação e a restauração de todas as coisas. Ele é o último Adão que obedeceu a Deus até a morte e que nos dá a vida eterna. Ele é o noivo da igreja, que a ama e a purifica, e que se unirá a ela para sempre. Ele é o Senhor de toda a criação, que a libertará da maldição e a transformará em um novo céu e uma nova terra. Por isso, a nossa esperança não está neste mundo caído, mas em Jesus, que voltará em glória para julgar os vivos e os mortos e para reinar com os seus santos. Ele é a árvore da vida, que nos dá acesso à presença de Deus e que nos faz participar da sua natureza divina. Ele é a luz do mundo, que dissipa as trevas do pecado e da morte e que nos ilumina com a sua verdade e o seu amor. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.